E a TVX já tá de volta. E claro, ele também. Sabe de quem que eu tô falando? Tô falando do concurso Estilista Revelação. Três participantes vão ter que deixar o programa. Três, logo de prima, gente. E quem vai decidir isso são vocês da plateia e também os nossos jurados. E por falar nos nossos jurados, eu vou chamá-los aqui, os nossos convidados. São três feras do mundo da moda pra participar do programa. E eu vou chamar logo o primeiro, que é Estilista, Styles, consultor de moda. Styles é consultor de moda. É bonito isso, né? O que que você é? Styles, consultor de moda. Dudu Bertolone. Por favor, Dudu. Bertolini. Bertolini, Xuxa. Tudo bem, Dudu? Tudo bem? Muito obrigada, Dudu. Por favor, pode ficar aqui. A segunda jurada é ninguém menos que a editora de moda e apresentadora do programa GNT Fashion. Lilian Patti. Por favor, Lilian. Oi, Lilian. Obrigada, Lilian, por você estar aqui, viu? Obrigada. E pra finalizar o nosso júri, uma super top model que está comemorando 15 anos de carreira. A minha amiga Fernanda Tavares. A minha amiga Fernanda Tavares. Obrigada, Fê. Por favor. Chegou a hora da gente saber quem está nessa disputa. O meu papel aqui no ateliê é esclarecer algumas dúvidas, controlar o tempo de vocês, analisar a garra e a vontade de vocês de completar as provas. O importante é vocês estarem organizados, porque a gente vai ter horários fixos no ateliê. O horário de chegada, o horário de saída. Então não adianta pensar, ah, vou varar a noite e vou conseguir entregar. Não, isso não vai existir. Então vamos à primeira prova. Vocês vão ter que fazer um dos croquis daqueles que vocês enviaram na hora da inscrição. Se dediquem, tenham o melhor de vocês, porque três de vocês não vão passar para a próxima prova. Vocês vão para a loja de tecido, vocês vão ter a mesma verba em dinheiro, vocês têm 30 minutos para comprar esses tecidos. Então vamos para a loja de tecido. Eu pensei no algodão com elastano, porque eu vou ter que marcar essas prédios. Isso aqui é uma saia lápis, que vai ser super justa. Tu tem sarja aqui? Sarja para usar em forro ou alguma coisa assim? Eu quero chifão de seda preta. Qual é mais caro e qual é mais barato? A risa ali é mais barato. Não, esse está muito marfim. O ideal mesmo seria o cestinho, aquele cestinho que tu me mostrou. Aquele cestinho mais encorpado. É o cestinho mais encorpado, porque ele faz o volume e faz essa questão da gola. Não sei se vai ficar bom. Tem um cestinho leve também. Esse vai ficar bonito, eu acho que vou preferir esse do que o... Preferir esse? Prefiro esse que está assim. Não está dando o meu orçamento. Textura come muito tecido, muito tecido. Eu vou chorar. O cestinho stretch eu preciso de 5 metros. Tem o dedo podre, eu escolho a coisa mais cara da loja. Eu estou tendo uma dificuldade em encontrar a cor do tecido que seja análoga à cor da renda, sabe? Eu acho que a cor que eu vou trabalhar com a renda, ela tem que casar com a cor do tecido. E os tons, assim, eu estou achando que não está ficando legal. Eu precisava de um azul mais turquesa. E essa cor aqui está legal. Só que o problema é que esse tecido aqui, ele tinha que ter mais elasticidade igual a esse. Eu sempre começo trabalhando com... Com mais esse mesmo. Com os detalhes para puxar a cor do tecido em cima dos detalhes, né? Então eu já pensei nisso aqui para o detalhe. E em cima disso é que eu vou puxar os outros tons de azul. Então eu vou criar esse alto cedo para poder fazer o fogo com o ninho. É o raciocínio de você fazer um projeto, sabe? Se você projeta alguma coisa, é sinal porque você estudou ela e tem uma lógica para completar o teu pensamento. Então se você não estudou previamente, agora é uma hora que você fica perdido, indeciso. Mas está tranquilo. Inclusive eu já encerrei. Dá muito desespero. Assim, até mesmo pela quantidade de tecido, você não sabe ao certo quanto tecido você vai gastar. Vai que dá alguma coisa errada aí. É, conseguiu os tecidos certos, só algumas adaptações para fazer algumas texturas. Deu certo, é que eu consegui um desconto de R$17 e deu tudo certo. Vou levar a metragem que precisava e o efeito vai ficar igual como estava no croquis. Quero botar a mão na massa. Não aguento mais. Bem, depois das compras, essa galera teve uma semana para realizar a roupa que a gente sabe e soube também que não foi nada fácil, né? Inclusive houve momentos em que a coisa esquentou, né? Tipo... Bem, vamos ver como é que eles saíram. Vamos lá. A entretela é um tecido que você usa para dar consistência ao tecido principal que você está usando. Gente, onde é que foi parar a entretela? Pessoas inescrupulosas, eu estou falando. Quem pegou? Eu tenho certeza de quem é que termina tudo e não fala para o recorte. Espera aí que eu vou lá perguntar. Não peguei, hein? Mas tem muita entretela aí, porque tinha um rolão de entretela que dá para todo mundo. Tinha, eu peguei. Não tinha? Eu peguei, cortei minha saia, dobrei direitinho. Tinha um rolão. Guardei e não existe mais. Minha meta é fazer a saia e a blusa hoje. Eu preciso dessa entretela e ela sumiu. Desapareceu. Ô, Ká, tu não viu, né? Entretela intermediária. Dessa daqui, ó. Eu não sei qual é, não. Sabe quem está usando entretela intermediária? Gente, eu estou impressionada. Tu viu daquela entretela? Dessa mais fininha? Da mais fininha. Aquela que pegou um pedacinho ontem. Não vi. Depois daquela vez que não... Sim, eu vi de tarde. Não faço ideia. Os meninos também estavam atrás, não vem, no fim da tarde. Mas assim, ó, gente, a gente vai colocar uma plaquinha ali, ó. O sumiço da entretela mesmo. Ah, espera aí. O que é? O tamanho da entretela aqui. O que mais é assim? Olha, não, mas não é essa entretela. Não é essa. Não é essa entretela. Não é essa entretela. Não, não é essa. Aconteceu alguma coisa com ela, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas não, mãe. Tá, eu vou abrir minha caixa. Eu vou abrir a minha caixa, então. Tá? Tá perto da minha caixa. O quarto que estão gotudo. É. Viu? Tá aí, ó. Ô, gente, isso tá dentro da minha bolsa. Isso aqui não é meu. Se tiver aqui, foi a Ana que botou aqui dentro pra me incriminar. Acharam a entretela. Isso tá dentro da bolsa da Ana. Tá na bolsa dela. Tá na bolsa da Ana. Pode todo mundo... É, vai. Foi na cabeça aí dentro. Viu? E eu sendo incriminada, José? Ai, roubaram a minha entretela. Gente de Deus. Desculpa. É isso que o entretelho está aí. Pronto. Desculpa, desculpa. Se eu não pousar, tá aqui? Eu sou culpada. Desculpa. Já pedi desculpa também. Tá? É o estresse. Quando falta alguma coisa que pode prejudicar o andamento do dia, a gente fica, assim, um pouquinho estressado. Ontem teve uma história do elevador, que entrou todo mundo no elevador e eu não gosto muito de lugares fechados, assim, que eu fico um pouco com falta de ar, enfim. E aí o Stan fez uma brincadeira, começou a pular no elevador e eu fiquei muito preocupado, muito nervoso. E o elevador parou. Aí na hora que o elevador, que a porta se abriu, eu peguei e saí muito rápido do elevador e fui de escada. E a Camila, ela foi, ela também saiu do elevador e foi de escada comigo. E aí ontem surgiu esse comentário aqui no ateliê e ela, e ela pegou e disse que eu era claustrofóbico e riu disso, como se isso fosse uma coisa engraçada. Como eu não te conheço bem, eu falei não achando que você fosse ficar tão sentido. É, assim, eu não sei como que é a sua convivência, a sua maneira natural de lidar com as pessoas, sabe, de tratar as pessoas, de falar com as pessoas, mas assim, eu já vi que a gente é muito diferente. Eu nem ia entrar nesse assunto aqui no ateliê pra não causar tanta polêmica, assim, enfim. Também acho que não tem que ter nenhuma indiferença também, porque do mesmo jeito que eu, você falando que a gente é diferente, eu não vou passar a te tratar com indiferença, entendeu? Ou te ignorar ou não conversar contigo. Porque do mesmo jeito que uma pessoa erra e pede desculpa, a outra também pode errar. Mas você pode ficar despreocupada que eu não vou fazer nada que te incomode. Eu não faço isso com ninguém, você não vai ser a primeira pessoa. Eu não tenho nada contra ela, eu só espero que ela se policie mais com os comentários dela. É uma questão de... Engraçado. Eu sempre tenho que aprender a mesma lição, sabe? E nunca aprendo. Desesperar dos outros o que a gente dá, sabe? Eu não entendo por que eu saí do elevador junto com ele, porque ele estava incomodado pra ver se ele estava bem. Paciência. Oi, gente. Vim aqui dar um confério no que vocês estão aprontando. E aí, o que você está aprontando aqui? Me conta um pouco. A minha saia começou a aparecer agora. E aí, de que forma a mulher vai andar aqui? Ah, porque tem as pernas. Eu estava fazendo as pernas agora. Então, vamos ver pra eu entender melhor, porque aí está parecendo uma obra de arte, não está parecendo uma roupa ainda, né? Agora, como parte de tingimento manual mesmo. Como é que você vai resolver pra essa roupa não ficar engordando a mulher e deixando ela com uma forma muito pesada, né? Então, eu acabei de arrancar ele do croquis, a gente vestiu ali. Aparentemente, ele não ficou muito volumoso, porque essa malha aqui, ela não é tão pesada. É, você também está usando coisas perigosas que aumentam, né? Se a menina não tiver um bom corpo e você não fizer ele bem ajustado, você pode aumentar ela até dois números aí, né? Uma menina de 38 pode parecer 42. O seu croquis passava uma coisa um pouco mais de neveza e eu estou achando um pouco pesado aqui, olhando assim. Vai ser toda repassada depois e volta de YouTube. Você vai preencher um pouco esse azul todo aí que está gritando aí, que está incomodando um pouco, né? Gente, presta atenção. Vocês têm 10 minutos pra terminar essa roupa. O tempo está acabando. Vamos conhecer o primeiro candidato. Altair Santos de Aracaju Sergipe, aqui com a gente. Oi, Altair! Vamos mostrar primeiro o croquis. Foi esse que você mandou pra gente, foi assim que você foi escolhido. Você acha que você conseguiu 100%? A única diferença, de fato, no meu desenho vai ser o tecido, porque eu não conseguia de forma alguma encontrar a tonalidade do jeans pra essa roupa. Então, mas vamos chamar então a Dani pra ver como ficou. Dani, por favor. Tchau. 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 Vamos chamar a segunda candidata agora, que é a Ana Hesley, por favor. A Ana tá com a sua modelo, que se chama Indira. E a gente vai conhecer o croquis ali, olha. Gente, você conseguiu fazer isso tudo? Consegui. Jura? Também fiquei impressionada também. Fiquei bem surpresa, tô bem satisfeita. E foi um teste mesmo pra ver minhas capacidades, até onde eu poderia chegar. E é um grande sonho, um grande sonho mesmo. Vamos ver então, por favor, Indira. Sim. O cara vai ser Oh, let the last time Oh, let the last time Legal, hein? Agora a vez do Beto Gomes, por favor. Beto, ali está o seu croquis. Você se inspirou em que? Isso aí parece um... Como se fosse aqueles envelopes que misturam e tal. Era isso? Você conseguiu fazer isso? Aham, consegui. Eu gosto muito de trabalhar com cor. Então é todo com cor exclusiva. Conseguiu? Aham. Vamos ver então a modelo Yasmin, por favor. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? In your eyes I see the eyes of somebody I knew before Long, long, long ago But I'm still trying to make my mind up Am I free or am I tired of I shake, shake, just to hide in the sky Estou amando ver. Espero que vocês também estejam gostando. Agora vamos ver o trabalho da quarta candidata, que é Camila. Por favor. Esse é o troque da Camila, que ela mandou pra gente. E aquilo que você falou, né, Camila, de dar o seu jeitinho. Como é que foi? Conseguiu tudo na hora de arrumar o pano, tudo? Deu pra fazer tudo numa boa? Foi difícil. Meu primeiro orçamento foi três vezes o que eu tinha. E eu tive que começar a cortar, mudar a modelagem pra se adaptar à quantidade de tecido que eu podia comprar. Eu não tinha estampa que eu queria, eu tive que pintar a mão. Então, tudo pra ficar o mais fiel possível, eu tive que fazer. É Daniela a sua modelo, né? Por favor, Daniela. A love was lost And now we found Our love was lost Our love was lost And hope was gone Our love was lost But now we found And if you flash your heart Our heart won't deny Cara, ela pintou todas as bolinhas Nossa senhora A quinta candidata é a Juliana, Ju? Ju, que desenho, meu Deus, Ju Ju, doida Que isso? Não vai ver não Me explica, sua inspiração veio de onde? Como? Lady Gaga? Próximo A minha inspiração veio da palavra projeções Então era sair fora do corpo, emergir Liberar sentimentos, informações, é isso Vamos chamar então a Raíssa, por favor Amém? Amém? Amém. Música Lady Gaga vai se rasgar se ela não tivesse vestido pra ela. Fala sério. Bem já vi Lady Gaga. Vamos ver agora o desferido sexto candidato, Marcelo Lima. Opa, Marcelo. Olha aí, olha lá, o corcelê Marcelinho. Olha o corcelê. Claro, nem vou te perguntar se você não ia usar um corcelê. Tinha que ter um corcelê? A gente deixa de fazer o que sabe fazer melhor. E eu vou ter um corcelê do Marcelinho comigo, hein? E Marcelo, você conseguiu? Tipo assim, teve alguma dificuldade? Não, consegui. Assim, a gente rebolou no material e conseguiu fazer tudo como tinha que ser feito mesmo. Acho que o resultado ficou muito bom. Particularmente, eu gostei muito. Que bom, então vamos ver Thaís vestindo a criação de Marcelo, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Mas eu acho que ficou bacana, deu um resultado bacana. Por curiosidade, qual foi o orçamento de vocês? 500 reais. 500 reais? Ou seja, essas roupas, todas, é nesse preço. Entendi. Vamos ver então o modelo do Martins na Ingrid, por favor. Música Vamos ver agora, Paulo Rocha, por favor. E o croquia... Aí, Paulo. Paulo, tu ficou nervoso ali na hora, dizendo que não tava isso, não tava aquilo, não dava. Conseguiu chegar perto do seu croquia? Consegui, consegui. Eu acho que eu fiquei satisfeito com o resultado. Eu acho que... Enfim, eu fiquei muito satisfeito. Então vamos ver a Stephanie com a criação do Paulo. 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 Esse é o seu croquia. Como você se inspirou? De onde surgiu essa ideia? É, ela foi inspirada na música Encontros e Despedidas de Milton Nascimento. Os drapeados é o que dá a sensação que uns se encontram, outros se despedem, que seria as partes mais esvoaçantes. Esse que é o conceito. Bem, vamos ver então a Andresa vestindo o Charmila, por favor. A Criação do Paulo. 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 Claro que seja. Vamos ver a Marcely desfilando estando, por favor. E ele estava dizendo que era sobre as bases da geometria. Desenho e tal. Legal, né? Pois é, agora é hora de julgar, gente. Os trabalhos com muita seriedade. Presta atenção, com muito cuidado. Vocês da plateia, vocês vão ter... Por favor, são os primeiros a votarem, tá legal? E vocês vão votar naquele melhor look. O que vocês mais gostaram. Não é o que vai sair, sim. O que vocês mais gostaram. Acabaram, então, de votar? Todo mundo já votou, gente? Então, a gente vai saber, primeiro, da plateia, quem foi o escolhido. Que nós vamos ver quem é que recebeu. Estão com 24%. Uhul! Por favor, Estão. Não pode ser eliminado. Já fica ali. E... Eita!